Glória, nós vamos conferindo a palavra desde o Gênesis até o Apocalipse Por que nós vamos conferindo a palavra desde o Gênesis até o Apocalipse? Porque Jesus é semente da mulher, cordeiro, pascal, sumo, sacerdote, nuvem de guia, colônia de fogo amante Maravilhoso, lume, sangueiro, dois colos, pai, determinado, príncipe da paz Lezes e aumentagem de palmas, sombra de pedro, alfa, ômega, princípio, fim, ramaxias O que tem na chave de Davi, o que abre e ninguém fecha O que fecha e ninguém abre O linda tribo de Judá